Tá bom, você já sabe que a Crafton, a empresa do PUBG, está com um processo para cima da Garena, acusando a Garena de plagiar o seu jogo. E é certo, estão certos, na minha opinião estão certos, já viram vários elementos do PUBG, inclusive eventos no próprio Free Fire. Mas não é só isso, na Play Store também e na Apple Store, se continuar decaindo a avaliação, as próprias lojas excluem esses jogos que continuar decaindo, as avaliações, mas o assunto do vídeo não é esse, o assunto do vídeo é, a Garena anunciou no próprio Free Fire, falando sobre isso e poucas pessoas viram porque não notificou e a Garena também não botou no Instagram, no Twitter, nem nada. Tá lá no jogo, poucas pessoas viram e eu vou mostrar pra vocês agora o que ela mandou. O anúncio diz o seguinte, salve sobreviventes, entre 16 do 1 às 23 horas horário de Brasília e 17 do 1 às 11 horas horário de Brasília. Todos os websites oficiais do Free Fire estarão em manutenção, isso inclui o site de resgate de Codgain. Pedimos que não usem o site durante a manutenção. Caso tente resgatar um Codgain nesse período, é possível que ele se perca para sempre. Pedimos desculpa pelo transtorno e agradecemos a sua paciência. O anúncio fala que está em manutenção os sites oficiais da Garena, aqueles que são para resgatar Codgain ou para resgatar qualquer premiação, que seja site oficial. Mas se você para pensar um pouco, nunca teve esse problema, pode ser só um problema simples ou não. E se por um acaso a Garena está resgatando tudo o que pode para pegar aqui o seu resto de dinheiro ou pegar tudo o que pode de dinheiro da gente e cancelar o jogo no mês que vem. Porque você sabe que a Crafton, que é a empresa do PUBG, ela tem bastante autoridade no requisito do Battlegrounds, já que ela fez um dos primeiros jogos do Battlegrounds, que no caso é o PUBG. Então, além de ser maior que a própria Garena, ela tem um pouquinho a mais de maturidade que a Garena. A Garena faz evento roubado para roubar o nosso dinheiro, enquanto a Crafton procura sempre buscar o melhor para os seus jogadores, não é igual a Garena. Inclusive a Garena está descendo o dedo, o pessoal da Garena não, né? O pessoal, os jogadores estão descendo o dedo na Garena e também no PUBG. Dá uma olhada nisso aqui. Mas tá bom, não é só por isso que eu vim falar não. Vai que a Garena esteja pegando aí o seu restinho de dinheiro para fechar o jogo assim do nada assim, tá ligado? E como é que fica a gente, Garena? A gente que gastou tanto dinheiro com o jogo, se por um acaso vocês fechar, como é que vocês vão reembolsar a gente? Eu acho que a gente pode ser reembolsado, né? Eu não sei também, eu não conheço as regras nenhuma, se tem algum mandado, alguma coisa, eu não conheço também não. Mas isso aqui é só uma opinião minha, uma teoria também, toda viajada também, porque eu faço umas viagens aqui de vez em quando nas minhas teorias. Mas tá bom, se você gostou do vídeo e da minha teoria estranha, deixa o like aí e se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. E tamo junto e fui, até o próximo vídeo. Um beijão.